Oi gente, boa tarde, chegamos mais um SBT e você está no ar e olha, hoje o programa está o máximo, você que tem criança em casa ou então tem aquela sua amiga que está com criança, você que é vovô, vovó, titia, a gente vai falar do começo da vida. E olha que frase interessante, se mudamos o início da história, mudamos a história toda. Bacana, não é verdade? Se mudamos o início da história, mudamos a história toda. E essa frase é muito verdadeira. Nós estávamos pesquisando um documentário muito bacana chamado O Começo da Vida. É interessante você que está em casa olhar um documentário brasileiro. Riquíssimo, gente, riquíssimo. O Começo da Vida. E a partir daí, a gente resolveu desenvolver a pauta do programa de hoje, porque os primeiros anos da criança são muito importantes para o resto da vida como ser humano. Um desenvolvimento total. Nesse documentário você vai ver histórias fantásticas, são mais, se eu não me engano, de 170 entrevistas. Então, com certeza, você vai ficar mais por dentro. Mas hoje a gente pegou esse documentário como exemplo e a gente vai conversar com a psicopedagoga Andréia Ferraz e também com a Lenina Vernucci da Silva, que é socióloga, a respeito de todo esse aprendizado e dos primeiros anos da vida das crianças. Começa agora o SBT e você. Ai, meu Deus do céu, quanta fofura, gente. Eu dei vários gritos enquanto eu estava vendo esse documentário, porque é um bebê mais fofo que o outro e um depoimento mais emocionante que o outro. E eu fiquei orgulhosa dele ser brasileiro, viu? Bom dia para vocês, Andréia e a Lenina. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês também assistiram, né, o documentário que eu estou falando, né? Sim. Que legal. E você pode baixar, viu, gente? É baratinho. Então, você vai lá e entra no site deles, que tem todo o caminho lá. Depois a gente vai dar todos os créditos certinho para você que se interessou e quer mais informações. Mas hoje a gente veio aqui, inclusive em cima desse documentário, fazer a pauta de hoje, porque eu achei muito interessante e realmente é uma fase de vida das crianças e que às vezes as mães não sabem do tamanho da importância. E pensam, não, é só um bebezinho, não, é só uma criancinha, ele ainda não entende nada. E o quanto que aquela mentezinha ali está trabalhando, aprendendo, se desenvolvendo. É isso mesmo, gente? Temos que prestar atenção, então, nesses primeiros anos de vida das crianças? Sim. A gente precisa prestar bastante atenção, porque a criança até os 4, 5 anos de idade, ela funciona como se fosse uma esponja. Ela vai pegando tudo, né, que está ao seu redor, né, enquanto estímulo para aprender, tá? Antes mesmo dela nascer, ela já começa o seu aprendizado, né? No 24º, se não me engano, na 24ª semana, ela já começa a ouvir, né? E aí ela já começa a usar isso também para já iniciar os seus, as suas ligações, né, de neurônios para poder aprender. E me fala uma coisa, então quer dizer que a criança não é uma caixinha vazia? Que nasceu e a gente que tem que alimentar ali, a gente que tem que estimular para que ela aprenda a conviver, aprenda e enxergue que ela é um ser humano? Como é que é? Então, na sociologia tem várias teorias em relação a como se dá o processo de aquisição de conhecimento, né? A gente acredita, principalmente, que é através da cultura, ou seja, do contato com outros iguais. É o único animal da natureza que precisa disso, né? Precisa dos seus iguais para poder se desenvolver, senão não consegue desenvolver as suas potencialidades. E aí pode ser tanto por meio do estímulo como simplesmente por observação, né? Porque teve uma época que quem acreditava que os bebês tinham que ficar enroladinhos igual múmia, num cantinho e tal. E mesmo assim, esses bebês aprendiam. Por quê? Porque observavam, né? Então, só pela observação já é, por isso que o exemplo é muito importante, né? Porque só pela observação já aprende. Mas aprende muito menos? Muito menos, claro. Então, é importante o estímulo para justamente incentivar o aprendizado. Também tem que tomar cuidado com o superestímulo, né? Principalmente bebês muito pequenos, porque às vezes o menos é mais. Exatamente. Um bebezinho precisa basicamente de colo, né? O aconchego, o sentir acolhido. E as funções básicas, né? Você tá limpinho, alimentado e tudo mais. Mas ficar estimulando muito, muita informação, causa também muita ansiedade, né? Eu vejo que às vezes, quando eu saio, que agora eu tô, né? Adquiriu uma nova coisa no meu currículo, que é ser mãe, né? Que delícia, que delícia. Ela tá com cinco meses, é uma fofura. Eu vejo que às vezes que a gente sai, é muita informação para a cabecinha dela, ela fica com mais dificuldade de dormir à noite. Que acho que o cérebro tem que processar toda aquela informação. Causa até uma irritação, né? Causa uma irritação, uma certa ansiedade, né? Então, acho que também, tomar cuidado com muito estímulo. Porque hoje tá muito nisso, né? Coloca na natação, coloca no não sei aonde, leva pra não sei o que, ensina a ler cada vez mais cedo. Pra que essa introdução pro mundo do adulto tão cedo, né? E outra coisa que eu fico pensando, a gente já conhece o mundo. Eles não conhecem. Então, o pouco pra eles é muito. É muito. É muito. Meu filho, quando era pequeno, era assim, eu dava uma maçã pra ele e ele ficava ali horas brincando com a maçã e mordia, e olhava, e mordia, e passava no rosto. Então, quer dizer, é um conjunto de informações que às vezes você pensa, mas é só uma maçã. Mas pra ele, não. É, pra quem não conhece nada, né? Tudo é novidade. Tudo é novidade. Essa questão de estímulo, a gente precisa prestar atenção, como ela falou, né? Do super estimular. O estimular não é dar brinquedo, não é fazer com que ele faça coisas diferentes, né? É prestar atenção na necessidade que ele apresenta pra você, né? Então, se ele conversa com você, então converse com ele, né? Se ele te faz uma pergunta, converse com ele. Não responda só com um sim e um não, né? Tente prolongar pra poder desenvolver a linguagem, né? Se ele tá aprendendo alguma coisa, se ele pega algum objeto, né? Tenta interferir também, assim, no sentido dele interagir melhor com esse objeto, né? Então, não é comprar brinquedo, comprar vídeo, comprar, fazer isso ou fazer aquilo, contratar um profissional, como muita mãe tem feito, né? Mas, assim, é prestar atenção mesmo na necessidade dele. O que ele te pergunta, procure sempre responder, né? No que ele necessita. Se ele necessita de um colo, se ele necessita de uma palavra, né? Ou mesmo de um olhar, isso já é um estímulo bastante grande pra ele. Sensacional. E olha, nós vamos utilizar durante o programa de hoje, trechos desse documentário que eu comentei com você agora no começo do programa, que é o começo da vida. Que foi a nossa inspiração, né? Como eu te disse, pra esse programa. E nesse trecho que a gente vai mostrar agora, uma especialista fala sobre esse aprendizado que a gente tá falando aqui, da primeira infância. Veja só que interessante. No cérebro dos bebês, há muitas rotas e conexões possíveis entre um neurônio e outro. Durante o desenvolvimento, as rotas que são muito utilizadas são mantidas e reforçadas. E as que são pouco utilizadas, pouco a pouco, vão desaparecendo. O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, vem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita. O ingrediente mais importante são as pessoas que interagem regularmente com a criança. O que chamamos de interação bate-bola entre bebês e adultos. O bebê faz algo como sorrir, balbuciar ou reclamar. E o adulto responde ao que o bebê está fazendo. E conforme os bebês crescem, mesmo ainda nos primeiros anos, eles continuam respondendo desde o comecinho. Então, essa resposta de bate-bola é essencial para desenvolver os cérebros. O que é isso? Ai, que delícia, né, gente? Dá vontade de ficar feita a tarde inteira, né? Cada imagem linda. Agora, é muito rápido que tudo acontece, né? O bebezinho nasce, ele não consegue, às vezes, nem abrir o olho e tá aprendendo a segurar a cabeça. De repente, em apenas três anos, vai, um exemplo, ele já anda, ele já pergunta, ele já entende, ele já corre, ele já faz as observações dele. É tudo muito rápido, não é? E o que que tudo isso influencia na vida adulta? E por que que acontece tudo tão rápido? Ah, e tudo, né? Influencia pro resto da vida, né, essa fase. Porque é nesse momento que ele vai construir todas as conexões, né, neuronais mesmo e assim, de interação com as pessoas pra a sua vida adulta, para o aprendizado. Cada fase da criança, né, a nossa vida é dividida em fases. Cada uma dessas fases, a gente aprende de uma determinada forma. Antigamente, não se dava conta, né, da aprendizado dessa criança. Como que isso acontecia? Não se valorizava tanto. Pensava-se que era uma tábua rasa, um copinho vazio, um papel em branco, que a gente tinha que preencher. Hoje, nós sabemos que ela também pode participar muito disso, né? E que essa interação, cada vez maior dos pais, de quem tá tomando conta dela, da própria escola, da escolinha, né, vai ajudar ela nessas conexões e construir, vamos dizer assim, uma base para a vida futura. O que você disse que eu achei muito interessante também numa outra parte do documentário foi a respeito das palavras que a gente tava comentando, né? Quando você tem dentro da sua casa um vocabulário um pouco mais extenso, ou não, ou simplesmente você conversa, você fala com a criança, você responde, ela aprende uma quantidade de palavras muito superior, eu não vou lembrar agora aqui, a gente tava falando, né? Coisa de 30, 40 mil palavras. Coisa de 30, 40 mil a mais do que uma criança que a mãe só responde sim, não, ou entrega o objeto que a criança pede e não conversa, né? Como que é esse estímulo? Como que é essa conexão? A gente tá falando de mãe, né? Porque a gente tá falando na fase mais comecinho de vida mesmo. Geralmente é ela que tá mais presente. Como que a mãe que tá em casa sabe exatamente o tanto que ela deve estimular essa criança? Até onde ir essa conversa, por exemplo, né? Eu vou, antes de responder isso, eu queria fazer uma reflexão que às vezes eu penso quando... Eu sempre gostei muito de criança e eu queria muito ter filha, né? E agora que eu tenho, eu sou feminista, né? Militante da causa, dos direitos das mulheres, e isso engloba os direitos da criança, né? O direito, inclusive, de uma infância livre de violências de gênero e tudo mais. E aí eu penso que se a gravidez não for algo muito desejado, não tem como essa criança vir pra um mundo de forma que ela consiga adquirir todas essas coisas, né? Sim. Então, acho que um lado da maternidade que não é discutido é essa questão do direito ao corpo da mulher, e aí entrar nos temas polêmicos do direito ao aborto, da sexualidade, porque tem deputados, inclusive futuros candidatos, querendo tirar essa discussão da escola, como se a escola não tivesse um papel fundamental de debater a sexualidade. A ampliação da licença paterna. A paternidade, porque a mãe precisa dessa ajuda. Se você não deseja aquela criança, que lar que ela vai ter, né? Que recepção vai ter? Então é muito complicado, né? Porque a gente vê a parte fofa, que é uma delícia, e você fica encantada com a criança, mas não vê a parte que é... Exatamente. E que existe. Exaustão constante. Existe isso constante. Sim. Então, muitas vezes... Você não dorme, né? Uma mãe que tá lá em casa agora vendo a gente falar, mas mira, eu não dormi a noite inteira, eu não quero a distância do neném, ele dormiu, agora eu não quero falar com ele. Tem muita gente que tá nessa agora, e a gente tem que respeitar também, né? Não é que você não gosta da criança, ou você não deseja aquele bebê, mas nem tem hora que você amamentar é difícil, todo mundo fala que é como se fosse uma coisa linda, né? Você vê a propaganda, a mãe sorrindo, a criança sorrindo. Os primeiros dias eu não sorria, eu olhava e falava, meu Deus, bem, é difícil, né? Eu costumava falar que era assim, quando eu tive o Miguel na sala, né? De pós-parto, tinha um quadro de uma mãe linda amamentando, e embaixo estava escrito, amamentar é um ato de amor, né? Aí eu lá chorando, despinguelada, falava, não, não, amamentar é um ato de dor. Calma, gente, não vai me criticar depois no Facebook, falar, a mira é contra a amamentação. Não, é um ato de amor, sim, mas é um ato de amor que dói. Dá licença um pouquinho, meninas. Agora, olha, a gente tá falando de família, eu quero falar com você, vovô, vovó, vovó, presta muita atenção, porque eu quero falar da oral, sim, voltou de Campinas, doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Quem tá lá em casa e usa dentadura, usa ponte imóvel, você acostumou a falar pra mim, mas, mira, tô acostumada, tal, tá na hora de dar o adeus, né? O tchau, tchau. É isso mesmo. Definitivo. O programa hoje sobre desenvolvimento de nenéns, né? Essas coisas gostosinhas. Mas o meu recado, mira, é mesmo pro vovô, pra vovó que está nos assistindo, porque este mês, na oral, sim, é o mês da melhor idade. E essa semana, aliás, amanhã, né, mira? Amanhã é o dia dos avós. Isso. Exatamente. Programa especial pros vovôs. Isso. Então, pra retribuir todo o carinho, os avós, esta semana, você que é vovô, você que é vovó, que usa uma ponte imóvel, uma dentadura, terá uma condição totalmente diferenciada de atendimento para realizar o seu tratamento com implantes dentários e voltar a ter dentes fixos novamente para comer com segurança, com conforto, né? Lógico. E o mais importante, viu, mira, sorrir com alegria. Ai, que gostoso, né? É isso mesmo. É só ligar na oral sim, vamos lá. 336-337-67 e agendar a sua avaliação. Vou repetir, viu, mira? Vovô, vovó, anotem aí. 336-337-67. Porque na oral sim, o nosso carinho é construir sorrisos. E eu quero falar, olha, netinhos e netinhas, tá pensando aí, ai, dia do vovô, vovó, o que eu vou dar de presente? Exato, é uma ótima opção, né? Olha aí, você vai surpreender. E isso é só agendar uma avaliação para o seu avô, para a sua avó e dê de presente um tratamento para ele. Então, fácil, fácil, ele vai ser muito bem atendido. A clínica é show. 336-337-67. É isso mesmo. Liga lá, se informa e faz o seu vovô sorrir muito mais, não é? É isso mesmo. Obrigada, viu, doutor Nicardo? Até mais. Um bom trabalho, viu? Obrigada, boa semana. Obrigado, a você também. Um abraço a todos. E você de casa não, saia daí, porque tem mais cuticute no programa de hoje. É, a gente vai conversar muito mais, tá? É rapidinho. Estamos de volta e olha, tem uma super dica da Unifev para você. Você já parou para pensar na sua formação superior? É claro que ela tem que ter uma excelente qualidade. Então, você tem que fazer a Unifev. Por quê? É o terceiro melhor centro universitário do Brasil, gente. A Unifev possui professores, mestres e doutores, conceito 4 de índice geral de cursos conforme dados do MEC, bibliotecas com mais de 100 mil exemplares, dezenas de laboratórios muito bem equipados e cerca de mais de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Aproximadamente 36 mil metros quadrados de área, distribuídos em dois campi com total infraestrutura. Olha, tudo moderno, tudo 100% informatizado. E além de oportunidades de estágios por meio de programas e projetos que oferecem por mês, mais de 3 mil atendimentos, na maioria deles gratuitos, a toda a comunidade. Então, pode saber mais acessando agora, unifev.edu.br. Acessa unifev.edu.br. O vestibular já é agora, em outubro. Então, olha, você tem que se preparar, você tem que focar. Acesse e escolha o seu curso. Unifev.edu.br. Ok? Gostou da dica? Então, aproveita e, ó, cabeça lá na frente sempre, né? Então, tá bom. Vamos falar aqui, ó, tá vendo? A gente fala de faculdade, a gente sempre fica pensando lá na frente, lá na frente. E quando a gente tem bebê, a gente também fica pensando lá na frente, né? É verdade. Quando nasce, ai, quando tá grávida é porque tem que nascer. Ai, não vejo a hora que nasce. Daí nasce, ai, será que eu tô fazendo tudo certo? Ai, daí a amamentação. Aí depois é isso. E vai crescendo. E a gente tem que estimular e as dúvidas vão vindo cada vez mais, né? Não tem jeito. E uma das dúvidas maiores que tem é a hora de pôr na escola. Que horas eu coloco meu bebê na escola? Porque a minha licença vai acabar. E isso tem muita mãe que se preocupa, não é, meninas? Então, olha, o convívio em sociedade. Como que funciona isso? Uma mãe de primeira viagem não tem os irmãos, não tem convívio em casa. Ou uma mãe que já tem os outros filhos e esse bebezinho já nasce estimulado por outras crianças. Como funciona? Criança com criança. É extremamente importante. Porque como a gente colocou, né? Ela funciona, o aprendizado nesse momento acontece por conta do exemplo, por conta do modelo. Então, quanto mais pares ela tiver, né? Quanto mais pessoas ela se envolver, né? Tiver esse vínculo, é melhor pra ela. Tá? Com relação à necessidade, né? O momento em que se colocar na escola. Na verdade, vai depender da necessidade da mãe. Não tem uma idade. Tem alguns autores que colocam que é a partir dos dois anos, né? Mas, assim, tem muita gente já quebrando isso por conta da necessidade mesmo da mãe, da família, né? Exatamente. Tem famílias que, por exemplo, moram numa cidade, é só a mãe ou a mãe e o pai não tem com quem deixar. Precisa, né? Necessita trabalhar. E aí, quem vai tomar conta dessa criança, né? Acaba tendo que colocar na escola, tá? Mas, em momento nenhum, ela é uma coisa negativa. Não. Não. Não necessariamente. Mesmo sem o bebê. O Platão vai falar que a educação é uma coisa muito séria pra ficar a cargo de duas pessoas. A boa. Que tinha que ser quanto antes socializar a criança, melhor. Eu acho que depende muito das condições da família, né? E da própria política pública que a gente tem. Se essa é a licença maternidade que a gente falou, né? O ideal seria uma licença maternidade bem maior do que a gente tem. E que pudesse ser revezada com a paternidade se tivesse condições. Porque tem países que é assim, né? Os primeiros seis meses, a mãe, por uma questão fisiológica da amamentação. E depois o pai ou a mãe poder escolher quem fica e quem volta a trabalhar. Porque agora, com a possibilidade da mulher seguir uma carreira, né? A gente não tem mais como... As coisas mudaram. É. Antes, a bebê era a única realização possível de uma mulher. Hoje, a gente tem outras possibilidades de realização. E tem mulheres que, inclusive, não querem nem ser mães. Exatamente. Porque vêm essas outras realizações. Agora, aquela que quer ser mãe, mas não quer abrir mão dessas realizações, teria que ter a garantia, né? De que pudesse voltar ao mercado de trabalho sem estar sendo culpada por ser mãe. Porque carrega isso, né? Carrega a mãe. A gente tem que esconder o que é mãe, parece. Em estudos, coloca-se que uma licença maternidade ideal seria aquela de dois anos, pelo menos. Tem a frase mais clichê que a gente vê, né? Que é, você tem o filho, mas o filho é do mundo. É clichê, mas é uma frase muito verdadeira, né? Muito verdadeira. Porque uma mãe, ela cuida do filho, eu penso assim, é o amor que ela pode dar. É o amor que ela consegue dar. É o amor que ela aprendeu a dar, que ela talvez recebeu da mãe e que ela consegue passar. Não existe, eu acho, que amor de mais ou amor de menos, ou estimulação de mais ou de menos. Existe aquilo que cada família consegue e dá pro bebê. Não é? De uma maneira que fica dentro das suas possibilidades, né? Até financeiras, eu creio, né? Sim, sim. Mas o que precisa tomar cuidado é com relação às expectativas que a gente coloca em cima da criança. Porque a gente constrói, né? Nossa! E a gente tenta modelar ela do jeito que a gente acha que tá certo. E, na verdade, a gente tem que tomar cuidado porque o mundo, muitas vezes, é diferente daquilo que a gente imagina, né? E um rompimento, né, desse cordão umbilical é a escolinha. A gente foi até uma escolinha particular aqui em São José do Rio Preto conferir como os pais encaram essa fase de separação entre o bebê e a família quando eles vão pra escola. Veja só. A gente faz a adaptação mais da família do que da criança, né? Porque a criança, quando vê o espaço, ela gosta. E depois a gente vai conhecendo essa criança. Então, como essa criança vem? Ela vem insegura, ela não conhece o espaço, ela não conhece as pessoas. Então, a gente tem que dar o tempo pra essa criança se adaptar ao espaço, conhecer as pessoas, sentir a segurança de que ela vai ser amada aqui também. Porque é uma insegurança pra ela, né? O início pra mim foi, assim, um pouco difícil porque eu tinha me dado um prazo que ela iria vir pra escola com uns oito meses. E aí minha mãe machucou o braço e eu precisei antecipar. Então, nessa primeira semana que foi, assim, muito desgastante, eu chorei bastante, fiquei muito mal emocionalmente. Eu fiquei o tempo todo no celular sem conseguir trabalhar direito na primeira semana, né? Porque ela era muito nova e eu não tava esperando naquele momento me separar dela. Eu queria mais ali uns dois meses que era o que eu tinha me programado. A partir do momento que eu comecei a perceber que ela tava bem, ela não mudou o sono, ela continuava uma criança tranquila. Então, aí eu relaxei e começou o processo de adaptação. Pedro tinha dois aninhos quando ele veio pra escola. A gente preferiu ficar com ele um período maior, né? Do bebezinho até crescer um pouquinho. E aí, depois que ele tinha dois aninhos, nós recebemos pra escola. E fizemos toda a parte de adaptação. Acho que a adaptação maior é das mães, né? Cada idade tem a sua rotina, tem as suas atividades. Então, a gente tem as atividades, assim, de uma forma geral, mas cada atividade pra sua faixa etária. A gente percebe que uma criança, esse ano, aconteceu mesmo isso. A mãe falou, olha, ele não quer vir pra escola, tudo é chato. Será que não tá muito pequeno, né? A idade, será que não seria melhor colocá-lo como mais velho? Eu falo, ele não tem idade, mas vamos tentar, né? Porque a gente vai pela maturidade emocional da criança, não pela cronológica, né? Pela idade, né? E deu certo. A criança tá super feliz, né? Então, é por isso que é bacana a parceria da família. Eu também sou de acordo, junto com a escola, a não forçar a criança, ah, que ela tem que ter tal idade, ela tem que ler, tal idade, ela tem que escrever. Eu confio na escola em relação a isso, em deixar ele produzir no momento dele. Eu sou uma pessoa, assim, muito privilegiada. O fato de eu ficar, de eu poder trabalhar só três ou quatro horas no período da manhã, faz bem pra mim, porque eu posso trabalhar minha profissão, não deixá-la de lado. E pra ela é bom, porque ela socializa, isso é importantíssimo. Ela é uma criança que é muito simpática, todo mundo gosta, ela é uma criança agradável. Então, foi bom pra mim e foi excelente pra ela. E quando a gente tá junto, eu tô só com ela. Isso, pra mim, não tem preço. Ai, que delícia, né? Quero fazer o agradecimento aqui, viu? Já é a segunda vez que nós gravamos na Escolinha.alpha. Mandar um beijo pra diretora Ana Maria, um beijo também pra Dani Telatin, minha amiga, que deu o depoimento aí pra gente. Então, quer dizer que é isso mesmo. Os pais, eles sofrem mais que as crianças, porque as crianças ali nem olham pra trás, né? E o pai fica pensando porque tem aquela preocupação. Mas isso é válido, colocar na Escolinha é válido. Até pro resgate, talvez, da individualidade da mulher novamente, né? No mercado de trabalho, na autoestima, poder deixar a criança lá e ir pro shopping, deixar a criança aí fazer um cabelo, se sentir mulher novamente e não só mãe 100% do tempo. É importante. Ou mesmo trabalhar, né? Trabalhar tudo, né? Isso faz muito bem pra autoestima. Se ela estiver feliz, ela consegue passar isso também pra criança, né? Ela consegue estar 100% ali com ela. Porque senão ela vai estar pensando o que ela poderia estar fazendo e ela tá... É como se fosse uma coisa que estivesse atrapalhando, né? E, na verdade, não é pra se ter esse tipo de relação. E tem uma idade certa pra ir pra escola, como a gente falou, né? Depende muito da licença maternidade. Depende das condições sociais, né? Familiares. Acho que... Eu acho interessante a mãe ficar... Eu gostaria de ficar com a minha nenê o máximo de tempo possível. Porque é gostoso. E eu fico irritada quando alguém fala... Ai, você dá muito colo. Ninguém fala, você barra em muita casa. Você lava muita louça. Isso ninguém fala. E aí, quer censurar o colo que eu dou pra minha filha? Dá um tempo, né? A única parte gostosa da maternidade é você dar o colo. Ai, é? Eu ia fazer tudo diferente se eu tivesse mais um bebê agora, viu? É verdade. E a mesma? E aí, essa culpa que persegue a gente. Então, qualquer idade que a gente pôr a criança na escola vai vir a culpa. De que a gente devia estar mais tempo ou de que a gente ficou tempo demais e ela devia ter se socializado com outra criança. Porque a criança gosta de outras crianças, né? Eu ponho a minha bebezinha na frente do espelho... Não é? Nossa, ela faz uma fé... Ela quer pegar aquele espelho de qualquer forma achando que é outra criança e tal. E é porque ela ainda não sabe que é ela, né? E aí, eu vejo que... Pô, será que eu devia estar colocando ela já na escolinha pra ter esse contato com outros bebês? Porque fica feliz. Há um mesmo tempo a gente vai ficar com saudade. E, de qualquer forma, a gente vai se sentir culpada. E a sociedade vai culpar. É impressionante. Eu sou professora do ensino médio. Então, toda vez que tem problema com o aluno, ao invés de pensar que esse aluno não está tendo acesso a visitar museu, a um parque que ele pode jogar bola... Não. A culpa é da família. Toda vez, reunião de professores é pra culpar a família. E não culpar o Estado e a sociedade que abandona esse adolescente, né? De ter acesso a questões importantes da nossa sociedade. Acesso à cultura. A minha filha, por conta de um projeto novo, que é o Cine Materna, não sei quem não conhece, é maravilhoso, já foi no cinema cinco vezes. Eu tenho alunos do ensino médio que não foram no cinema até hoje. Olha só. Né? Quer dizer, e aí você vai falar que a família que é ruim, que a família que não deu limite, é muito mais complexo do que isso. Não tenho dúvida. E criança quer brincar, criança quer criança, né, gente? Com licença, um pouquinho. Falando em brincadeira, você não tem ideia. Imagina só, fecha os olhos, nós adultos, imagina. 300 mil bolinhas coloridas numa piscina gigante, onde as criancinhas e nós também, adultos, brincalhões, podemos entrar e se divertir pra valer. Aqui no Iguatemi Rio Preto, em parceria com o Magic Games, eles trazem a aventura na floresta. Gente, é uma piscina gigante de bolinhas que as crianças amam e a gente também. Olha lá. Uma atração incrível para a família toda se entreter durante as férias. Com a temática da selva, o espaço que conta com o imenso gorila inflável, convida a garotada para se aventurar no universo selvagem das grandes florestas. A atividade permanece até o dia 7 de agosto na Praça de Eventos, no piso térreo do shopping Iguatemi Rio Preto. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas. O valor para participar é de 15 reais por 30 minutos de permanência por pessoa. Não é demais, gente? É enorme. Olha, os ingressos podem ser adquiridos lá no local, então vá se divertir, leve as crianças, aproveite as férias no Iguatemi Rio Preto. 300 mil bolinhas, gente, é uma loucura. Bom, o SBT e você vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. E você já parou para pensar? Qualidade ou quantidade? O que é mais importante para a criança? A gente vai falar no outro bloco. No outro bloco. Give me all, give me all, give me all, I can't you, baby. E fala a verdade se a vida não é feita de sonhos. E quando a gente realiza, então, é melhor ainda. O sonho da casa própria é um deles, não é? Tudo de bom. E quando a gente realiza junto com a maior construtora do Brasil, é melhor ainda. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. E aqui em Rio Preto não é diferente, não. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com ela você compra o apartamento dos sonhos, dois dormitórios, condomínio fechado, lazer completo. A gente não está falando que as crianças precisam brincar? Pois é, brincar com segurança na frente de casa, como antigamente, andar de bicicleta, brincar na rua mesmo, né? E ainda você pode escolher as localizações, pode ser as mais bacanas da cidade, como, por exemplo, a região da Represa, que você também encontra a MRV. E o mais incrível, além das parcelas mensais que cabem no bolso da gente, você ainda leva um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. São subsídios de até 26 mil reais. Então, não perca essa chance. Bora lá realizar o sonho. Ligue já no 4 mil e 4 nove mil. 4 mil e 4 nove mil é o telefone da MRV que vai te ajudar. Garanta já o seu MRV ou acesse o site mrv.com.br. Ok, ó, vamos lá. Bora realizar o sonho que é bom demais, não é verdade? Agora, gente, olha, a gente falou de culpa, a gente falou de desenvolvimento. Isso aqui é um assunto super extenso, né? A gente poderia ficar aqui falando o dia todo. Agora foi o que eu disse no final do outro bloco. O que é mais importante? A quantidade de tempo que você passa com a criança ou a qualidade do tempo que você passa com a criança? Então, a gente vai ver mais um pedacinho do documentário que fala a respeito desse que é um dos maiores dilemas das mamães. Dilemas das mamães. Olha, olha aqui, olha aqui. Estava trabalhando na creche de auxiliar de limpeza, direitinho. Só que estava faltando muito quando estava conseguindo alguém para poder ficar com ele. Não vou deixar meu filho na mão de qualquer pessoa, né? Então, antes de eu optar, deixar meu filho na mão de qualquer pessoa e trabalhar, eu prefiro estar com ele. A partir do momento que abriu o olho já, né? Que já reconhece a mãe e o movimento. Se quem é essa mulher? Conheça essa voz. Acho que a partir do momento que abriu o olho já... Está aprendendo? Já está sentindo o dedo da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui está ficando pequeno, cara. Só o fato de ele estar batendo assim na minha mãozinha, já está aprendendo, já. Entendeu? Sinal de batendo palminha. Vou até o céu quando eu vejo ele batendo palminha, cara. As pessoas perguntam para mim, vem cá, quando você volta a trabalhar? É como se eu estivesse sem fazer nada esse tempo todo, né? Mas você cuidar dos filhos, você dedicar um tempo considerável da sua vida para cuidar dos seus filhos, é considerado nada. Cuidar dos seus filhos significa que você está cuidando de pessoas que vão ser futuros cidadãos, que o sujeito vai votar, o sujeito vai botar fogo no índio ou não vai botar fogo no índio. Você está simplesmente trazendo gente, você está formando a humanidade, cara. E isso é nada. É absolutamente nada para a sociedade, entendeu? Quando eu peguei os dois, tanto o Benjamin quanto a Estela, eu fiquei absolutamente encantada pela natureza, mas o amor que eu sinto por eles é uma construção. É uma construção diária. Eu aprendi a amar meus filhos desesperadamente, assim como eles aprenderam a me amar desesperadamente, porque eles descobriram que eu era a mãe deles pelo dia a dia. Que eu construí todo dia ali, todo dia, todo dia, todo dia. Se eu saio e fico nove horas por dia longe, duas horas com ele por dia, como é que a gente faz para construir isso? É, não é fácil não, né, gente, escolher. Tem gente que pode escolher entre o tempo que fica ali com a criança, tem gente que não pode. E aí, esse papo de quantidade e qualidade, é isso mesmo? Eu acho interessante a fala dela. É demais. O amor é construído, isso é um fato. A gente tem um livro que chama O Mito do Amor Materno, que vai falar que essa ideia de que a mulher nasceu para ser mãe e automaticamente vai amar a criança é um mito. O amor é uma construção social, como várias outras construções. E, claro, se a mulher desejou aquela criança, ela vai amar antes da criança nascer. Sim. Isso é um fato, porque ela quer aquela criança. Mas é um amor que vai sendo construído. E aí, ela fala, como que a gente constrói um amor se a gente não consegue nem ficar com a criança direito, né? A gente tem lá duas horinhas para ficar do dia inteiro. E aí, depois ela vai falar, ah, mas o importante é a qualidade. Aí, uma hora ela fala, é, então chega para o teu patrão e fala, ó, eu trabalho dez horas por dia, mas eu vou trabalhar só duas, mas, ó, vai ser com qualidade. Vamos ver se ele aceita. Ele não vai aceitar, dia nenhum. Por que a gente tem que aceitar com as crianças, né? Exatamente. Como se elas não tivessem necessidade, como se elas não tivessem ali, precisando da gente o tempo todo. E tem um outro pai também que fala, em outro momento do documentário, ele diz assim, o meu filho não quer saber se eu sou bem-sucedido, se a minha camisa está bem passada, se eu fui trabalhar de gravata, se eu estou ganhando dinheiro. Ele não quer saber. Ele quer saber se eu estou ali no chão com ele brincando. Ele quer a minha presença. Ele não quer o que eu sou lá fora. Agora, para ele, ele só quer ali. Eu e ele sozinhos brincando no mundinho dele. Então, é o jeito de ver a coisa aqui que muda muito, né? Exatamente. Várias pessoas aqui participando com a gente. Vamos lá. Oi, boa tarde, Mira. Sou fã do seu programa. Sou a Giane de Valparaíso. Manda um beijo para mim. Um beijo para você, Giane. Obrigada. Oi, minha filha tem cinco anos. E ela, o ano que irá para a primeira série. E a tarde. E eu colocarei num projeto. É muita informação para a idade dela? Eu não entendi. Eu acho que ela vai para a escola e também vai colocar num projetinho. Cinco anos. Eu não quero que prejudique o desenvolvimento dela em nada. Cinco aninhos, já dá para acrescentar um pouco mais de atividade? Já dá para acrescentar, sim. Já é um estímulo aí, né? Muitas vezes, necessário para a criança. Agora, precisa ver se ela vai aguentar, né? Isso, né? Então, assim, é a observação que ela vai ter no decorrer que vai fazer um ajustamento, diminuir horas do projeto. A escola vai precisar, né? Porque é o primeiro ano, tem que ir. Agora, o projeto, ele é algo extracurricular para ajudar na formação dessa criança. É extremamente importante. Só que precisa também analisar, né? As condições dessa criança. Cansaço físico, né? Se ela vai dar conta da lição, né? De casa, que agora vai começar. É tudo isso. É ficar esperta aos sinais, né? Exatamente. Que a criança vai dar dentro de casa e o cansaço dela. É o mais importante do que você ficar o tempo todo com ela, não basta esse estar do lado, você precisa realmente observar, né? O que essa criança está precisando, né? Como eu falei lá no começo, se ela está precisando falar, se ela está precisando descansar, se ela está precisando... O que ela está precisando? É isso aí. É a atenção. E a mãe conhece, a gente sabe. Olha, estou vendo o seu programa, Mira. Manda um beijo para mim. Sou Iago Valmir, de 21 anos, de Votuporanga. Parabéns pelo programa. Um beijo para você, Iago. Obrigada, viu, pela participação. Mira, nossa, eu estou assistindo ao programa e o programa está muito lindo. Eu tenho um bebê de um ano e nove meses. Eu tinha dito nove meses, mas é um ano e nove meses. E muito difícil dar um limite para essa criança, porque ela faz muito birra nessa idade. Eu te adoro. Um beijo. Um beijo para você também. E aí, hein? E a birra? Eu penso assim, eu não acredito muito na birra, principalmente nessa idade. Eu acho que controlar as emoções é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Para um adulto já é difícil. Tem hora que a gente explode, que você quer bater a cabeça na parede, você quer enforcar alguém. E você tenta controlar isso, mas mesmo assim você acaba xingando a pessoa ou chega em casa e grita. Imagina com uma criança que ainda não sabe nem o que significa emoção. É tudo novo. Um ano e nove meses, ela está lidando com várias descobertas. Provavelmente ela aprendeu a andar e a falar faz pouco tempo e é muita informação para um universo. Aquilo não cabe. Então, quando a criança grita e se joga no chão, primeiro, ela não tem nenhum controle direito do próprio pulmãozinho. Ela não sabe que ela está gritando. Aquilo lá não é igual a gente que sabe. Bom, às vezes nem a gente sabe controlar a voz. Eu como professor chego em casa e falo super alto que a gente não percebe. Então, imagina a criança, não tem esse controle. Então, eu acho que não é birra. Eu acho que o que ela precisa é a mãe sentar no mesmo nível da criança e um abraço para falar, filha, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu quero tentar resolver o que você tem. Porque falar que é birra, a gente já parte da ideia de que a criança é má e está fazendo aquilo de propósito. Alguma coisa está acontecendo ali. Alguma coisa está acontecendo ali. Algum problema tem. Alguma coisa. E ela não sabe controlar a emoção dela. E ela não sabe explicar ainda. É o que eu falei. Se a gente que é adulta, às vezes, não sabe explicar as nossas emoções, como você vai cobrar que uma criança saiba explicar o que ela está sentindo? É muito complexo. Tem um autor que agora virou um autor bem consolidado, assim, para as teorias da criação com apego, que é o Gonzalez. Eu estou lendo o livro dele ainda, ainda eu dúvida se eu gosto, se eu não gosto, porque ele, como socióloga, eu acho que ele naturaliza muito algumas coisas que eu não concordo. Mas eu acho isso interessante. Ele vai falar que não existe birra, que não adianta castigo, porque a criança ainda está num processo de aprendizado. O que ela precisa? Da compreensão nossa. A gente que é o adulto, então a gente fala para ela, estou te ouvindo, vamos tentar resolver. Aquele negócio de birra no mercado, né? A gente de criança se jogar no chão. Eu tenho vontade de me jogar no chão no mercado, às vezes. Não é? Principalmente com estresse, né? Principalmente, principalmente na prateleira do feijão. Acho que é meu filho que vai me segurar agora, né? Mas a gente sempre ilustra com isso. A criança que se joga no chão porque ela quer determinada coisa que ela viu, que ela não sei o que, babá, babá, babá. E aí, o que fazer nessa hora? Nessa hora não é birra. Será que se eu chegar lá nesse momento, como você disse, dar um abraço, olhar e entender e tentar não entregar o que ela quer? Porque talvez o que ela quer é que a gente aumente aquela situação, que a gente pegue pelo braço, que a gente arraste. E não. Tem pai que ignora, fala, não, vou deixar ignorar, vou deixar gritar, vou deixar gritar, não está gritando, não está gritando. Também não adianta. Também não dá certo. Também não adianta. É bem isso mesmo. É estabelecer o vínculo pelo diálogo. A gente tem que tomar cuidado diante das birras de não reforçar esse comportamento também. Tem muito pai que, assim, para evitar aquele, né, o escândalo, acaba dando o que a criança quer. Exatamente. Simplesmente para resolver a situação na hora. Só que com isso, o que você está fazendo? Está reforçando aquele comportamento, a manutenção daquele comportamento. Ao invés de ensinar ela a lidar com a emoção, só está vendo que aquela emoção funciona. Exatamente. E aí ela vai permanecer com aquilo. A minha criança, minha filha, né, de quatro anos hoje, ela, bebê, ainda bebê, foi reforçado, ela vomitou no momento, acho que de nervoso, né, e aí reforçaram ela a sempre fazer isso, quando ela estava com raiva, né, quando ela queria alguma coisa. E foi terrível para tirar isso dela, né, porque ela ser contrariada, ela... Olha isso. Eu tinha isso quando era criança, eu era, tinha assim, tinha isso mesmo. Meninas, não temos mais tempo, infelizmente, é, o papo está tão bom, né, mas vocês vão voltar mais vezes, é, passa, né. Eu não acho que a questão do não, acho que tem tanta coisa. A gente pode fazer um videozinho depois e colocar na nossa página do Face, para complementar as coisas que faltaram, se vocês toparem. Pode ser? Pode. Muito obrigada por terem vindo, a gente tem mais um bloco aqui no programa, tem muita coisa bacana ainda pela frente, mas por enquanto o assunto fica por aqui. Muito obrigada, sucesso, saúde para as bebês. Márcia. E para o meu bebezão também, que fugiu aqui do estúdio depois que apareceu, né, não tem jeito. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Pensei que você fosse embora. Sabe o que move a vida da gente? Ser apaixonado. É, apaixonado por tudo que a gente faz. E agora eu quero dar um recado para você que está em casa e é um apaixonado, ou pode se tornar, viu. A Pai de Birigui vai realizar o 24º leilão beneficente para arrecadar fundos para manter a entidade. Será no próximo dia 31 de julho, um domingo, a partir das 10 horas da manhã. O convite custa apenas 50 reais e já ajuda bastante. E o evento será na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, para você que quer ajudar um pouco mais, você pode fazer uma doação de gado para venda também no leilão, ou doações em dinheiro nesta conta que está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. Olha, você pode saber muito mais sobre esse grande leilão através do site, apaibirigui.com. E você pode ser dono de itens preciosos que eu vou te mostrar agora. Olha só, como esse lindo collections book contando toda a trajetória do rei Roberto Carlos. Olha só que maravilha, que bela história e que livro muito especial. E tem também um box com a coletânea de todos os CDs e DVDs, inclusive um deles autografado pelo rei. E vários violões também, viu, autografados. Tem da Rainha Ivete, tem também do Daniel, olha só, ele que é o embaixador das APAES. E até do Wesley Safadão, para você que curte, olha só o violão dele aí. Então, entre agora mesmo no site, apaibirigui.com, na aba de leilões e dê o seu lance, porque vale muito a pena e você vai se tornar um apaixonado, como todos nós do SBT Interior. E olha, gente, quero te contar também que aconteceu um lançamento muito legal agora, nesse fim de semana, que nós fomos lá. Você gosta de rock? Então presta atenção, porque nos dias 12 e 13 de agosto, o recinto de exposições aqui de Rio Preto recebe o Planeta Rock. Gente, faz o maior sucesso. E é um dos mais importantes festivais de rock do Estado, que conta com a parceria do SBT Interior. E na última sexta-feira a gente foi lá, como eu te falei, no evento, no lançamento. E a Tati conferiu tudo para a gente, veja só. Uh, Fox Lady. Ah, não, não, não. Tá pensando que eu vou tocar? Não, gente. Ainda não abandonei meu posto de repórter. Estou aqui para fazer o lançamento da quinta edição do Festival Planeta Rock, que é sucesso em São José do Rio Preto e também no Estado de São Paulo. Mas deixa quieto esse lance de tocar, que não dá muito certo. Vou passar para o Nasal. Nasal, vem cá, toa para você, que ele toca bem melhor que eu. André, explica para a gente. Quinta edição do Planeta Rock, um sucesso já, não só em São José do Rio Preto, mas no Estado de São Paulo. Com certeza, o Planeta Rock na sua quinta edição. Nós estamos tendo aqui em São José do Rio Preto, banda de vários estados brasileiros. Foram 15 bandas que foram selecionadas para participar do festival, como CPM 22, Titãs, Raimundos, Biquíni Cavadão e Camisa de Vênus, que vão se apresentar durante esses dias no Planeta Rock e acontecerá de 12 a 13 de agosto no recinto de produção em São José do Rio Preto. Esse ano nós iremos distribuir alimentos para várias instituições de São José do Rio Preto. Eu convido a todos para participar desse mega evento, porque sem dúvida nenhuma o Planeta Rock é um evento que faz parte hoje do calendário oficial do município de São José do Rio Preto. Para o SBT é importante esse evento em Rio Preto, a nossa presença, a participação, o apoio, um evento cultural, um evento que tem um enfoque social também. Então, para nós, que somos tidos como uma TV forasteira, cada vez mais a gente mostra que está presente na vida de dia a dia de Rio Preto. Cida, hoje é dia de rock, baby! Pois é, eu estou aqui, entrei já no clima do rock, então hoje eu estou realmente feliz, porque eu também sou de uma época do rock. A fama, o André, a Kelly, nossos amigos, estão dando para Rio Preto uma luz muito boa nessa coisa de trazer o rock. Não é o primeiro, né? É o quinto para cá. O rock transcende as gerações, por isso eu estou aqui. Amamos rock, amamos música e amamos cultura, o que significa que a gente tira o chapéu com o André, que tem colaborado, porque a cultura existe em São José do Rio Preto cada vez mais forte. Atualmente nós atendemos 100 famílias, só que essa destinação dos alimentos não fica somente na paróquia, nós conseguimos repartir com as outras entidades também. Ano passado nós fizemos a prestação de contas dos alimentos distribuídos e mais uma vez somos agradecidos por esse trabalho. O que você mais gosta de ouvir? É o Big Fly. Opa! Olha só, 12 e 13 de agosto, estou ansiosa. É rock, baby! Está todo mundo aí convidado. Bom, como toda segunda-feira nós temos o quadro Mais Saúde. E você de casa, você sabe a diferença de proteína, de gordura boa, de carboidrato? A Natália Sintra vai ajudar a gente. Começa agora o quadro Mais Saúde. No quadro de hoje eu vou mostrar para vocês a importância e a diferença dos carboidratos, das proteínas e das gorduras boas no nosso organismo. Por muito tempo, os carboidratos e as gorduras boas foram considerados inimigos da nossa dieta, mas saibam que eles são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo quando consumidos com equilíbrio. Eu vou começar falando para vocês dos carboidratos. Os carboidratos são considerados alimentos energéticos, ou seja, eles fornecem energia para o nosso organismo. Aliás, é a principal fonte energética para o nosso cérebro. Por exemplo, se vocês forem praticar alguma atividade física sem antes consumir carboidrato, provavelmente vocês vão sentir desânimo, fraqueza, moleza, pode até desvaiar. Os carboidratos, eles ficam armazenados nos nossos músculos para fornecer energia para o nosso corpo entre uma refeição e outra. Alguns exemplos de carboidratos, arroz, cereais, frutas, batatas, feijão, grão de bico, pães, macarrão, massas no geral. A proteína está ligada na construção e recuperação dos músculos. Santa proteína! Todas as enzimas, os anticorpos e alguns hormônios do nosso corpo é formado na proteína. Aqui tem alguns exemplos de proteína. São as carnes, aves, ovos, leites e derivados e os peixes. Agora eu vou falar para vocês das gorduras boas. Muita gente pensa, ah, eu preciso perder gordura, então eu não vou consumir gordura, certo? Errado! As gorduras boas também são consideradas alimentos energéticos. Elas são essenciais no organismo e no metabolismo, na formação de hormônios, além de colaborar com o fornecimento de energia para o exercício e recuperação, ela ainda aumenta o nosso colesterol bom. Aqui estão alguns exemplos das gorduras boas. Abacate, castanhas, ômega 3 e o azeite. O que eu vejo por aí é que muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer porque consomem carboidrato demais. Elas consomem mais energia do que elas gastam. Aí esse excesso vira gordura no nosso organismo. Mas isso não serve só para carboidrato, serve para tudo, inclusive para as proteínas. Tudo que vocês comem em excesso engorda. É muito comum, a gente vê por aí, as pessoas vão comer, elas colocam no prato arroz, feijão, purê de batata e farofa e um pedaço de carne. Ou seja, elas comem muito carboidrato e pouca proteína e pouca salada ou nada de salada. O melhor e o mais saudável é vocês procurarem um profissional da área para seguir uma dieta de acordo com o seu estilo de vida, o seu metabolismo, os seus objetivos. Porque dieta não é receita de bolo. Nem tudo que funciona para você vai funcionar para mim. O meu gasto calórico diário é diferente do de vocês. Meus objetivos, meu metabolismo, é tudo diferente. E o melhor, quando vocês fazem o acompanhamento de um profissional, vocês conseguem atingir os seus objetivos mais rápido e mantendo a saúde. Agora, eu vou mostrar para vocês um BCAA que eu tomo todos os dias durante o meu treino. Esse BCAA da Nutrata são aminoácidos que auxiliam na recuperação, desenvolvimento muscular, evitando que se atinja a fadiga durante os exercícios, prevenindo a perca de massa magra. Vocês encontram na melhor loja de suplementos da sua cidade. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E lembrem-se, você é aquilo que come. Um grande beijo para todos e até a semana que vem. Um beijo para você, Nath. Muito obrigada. E um beijo para todo mundo que está em casa. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais SBT e você. Tchau, tchau. E aí E aí